E a Polícia Civil de Arassatuba concluiu o inquérito que investigava a morte do estudante Diogo Belentani, baleado por um policial militar durante um churrasco em julho deste ano. A repórter Ana Cláudia Palácio está ao vivo do local onde tudo aconteceu. Olá Ana, o que diz o inquérito? Olá André, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos assiste. O inquérito revelou que o tiro que matou o estudante Diogo Belentani de 21 anos não foi acidental. O PM Vinícius Oliveira Coradim, suspeito de atirar no estudante, foi condenado, foi indiciado na verdade, por homicídio doloso, quando existe a intenção de matar. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público que deve analisar a denúncia. O crime aconteceu aqui nesta chacra em julho deste ano. A arma do crime pertencia ao PM. A reconstituição revelou que a cena do crime teria sido alterada antes do trabalho da perícia. A versão inicial do policial é que ele mostrou a arma para o estudante e ao pegar a pistola de volta, ocorreu o disparo acidental que atingiu Diogo no peito. Mas depois da reconstituição foi possível constatar que o tiro não foi acidental. Diogo era filho de um comandante da polícia militar. O Vinícius está preso em um presídio militar de São Paulo e já teve a prisão preventiva decretada. Andréia, voltamos com você. Muito obrigada pelas informações, Ana Cláudia.